Música Essa é uma festa de celebração da independência da Bahia Música Temos Maria Filipe de Oliveira como protagonista Por ela ter sido uma heroína épica Por ter sido também silenciada por 187 anos Maria Filipe de Oliveira, diferente das demais heroínas Que tiveram muito mérito Maria Filipe foi silenciada por ser negra, por ser pobre E por ser trabalhadora braçal A palavra da mulher, a presença da mulher As ações da mulher não eram varulizadas O que nós vamos entender é que a abolição deu-se em 1888 E para trás Mulher, negra principalmente Não podia nem se apresentar nos lugares Não eram admitidas na sociedade Quanto mais Ser comentada como uma brava mulher Ser comentada como uma mulher corajosa e guerreira Ela era pescadora e marisqueira Mas ela lutou nos campos de batalha Ela lutou em Mucambo Ela lutou na Ponta das Baleias Aqui perto, no Centro Histórico Lutou em Manguinhos Ela lutou em outros lugares da ilha Nas matas, nos manguezais E no Rio Paraguaçu Junto com Maria Quitéria E as outras mulheres que ela liderava Ela teve a oportunidade Foi ousada Foi corajosa Foi brava Ela não se apegou a ser mulher Nem pobre Sem armas Sem apoio Sem respeito Ela não prestou atenção a nada Falou mais alto No coração de Maria Filipa E na sua mente A defesa da terra que ela nasceu Celebramos a história do Brasil Que aclama a liberdade Em 7 de setembro de 1822 E consolida a independência do Brasil na Bahia No 2 de julho de 1823 Cantamos em celebração A voz heróica de Maria Filipa de Oliveira Que vem da campanha da independência Dos campos e das águas da ilha de Itaparinha Escutamos a voz da heroína épica Que celebra no terceiro milênio A liberdade com os municípios A capacidade de Maria Filipa de liderar Fez com que ela liderasse mulheres e homens Entre os quais índios Estes índios, eles saem no 2 de julho Eles comemoram E tem Maria Filipa como a grande líder A comunidade de Itaparica Com o lançamento do primeiro livro sobre Maria Filipa Por ela ter sido também uma heroína da resistência Está muito comovida Algumas pessoas têm chorado E têm encenado, inclusive, dentro da igreja Porque uma das coisas que Maria Filipa faz É defender a padroeira dos pescadores Que é Nossa Senhora da Piedade Quando os descendentes da família de Inácio Menezes Veio buscar aqui na ilha Veio do Rio Vermelho Porque ele já morreu Visconde, Visconde do Rio Vermelho Veio buscar a imagem de Nossa Senhora da Piedade E foi ela quem foi para a porta da igreja Com varapau, madeira E as mulheres que acompanhavam Trabalhavam na pesca E trabalhavam também como vedetas Vedetas são vigias, sentinelas Coragem da pura, amor à terra Da patriota brinquenta De glória, suíça e a rodada Fazer de arma, galhos de cansação Chefeando 40 mulheres Surraram os inimigos Queimaram bancos Saíram de maravilhosas Seus feitos foram muitos Deveriam estar nos livros de história Mais do que a tarde Se fazer justiça A terra vai rir da missão E da paríquia física Desta canção Há menos de comer Marotos com pão Dar-nos uma surra De boa sensação Fazer as marotas Correr de paixão Português me chuga a mão A renegado A renegado Português me chuga a mão A renegado A renegado Viva aqui, viva O dinheiro dos portugueses Os títulos dos portugueses Não lhe encheram os olhos Não lhe envaideceram Ao contrário Cansação para todos eles Com uma boa surra Diferente do que se pensa Maria Filipe era uma mulher trabalhadora Maria Filipe era uma mulher Que morava no lugar Um antigo convento Onde moravam também O pescadores Pescadores Pescadoras Marisqueiras Onde moravam carpinteiros Pessoas que trabalhavam na construção de barcos Pessoas que trabalhavam nos alambiques E que vinham Faziam arsenais de guerra E que vinham às vezes de outros lugares Quando o Lorde Corkin estava aqui Por exemplo Que fazia arsenais de guerra Em morro de São Paulo Ele mandou para a ilha Tristão Que era uma pessoa Uma pessoa especialista Em arsenais de guerra E ele ficou neste lugar No antigo convento Era uma hospedaria Era um lugar onde os trabalhadores E conviviam Esse trabalho que a professora Ele promoveu Dentro da nossa instituição de ensino Da Olga Metzger É um trabalho espetacular É um trabalho maravilhoso Que teve um resgate histórico Da Maria Filipe Uma pessoa tão importante na história Que estava um pouco esquecida Por várias razões E que a professora relata no seu livro E que a gente vê que realmente Esse trabalho foi fundamental Para o desenvolvimento De uma nova realidade Para o Dor de Julho da Bahia E para toda a importância Da história da Bahia Então nós ficamos muito felizes Com esse empenho Na verdade com essa proposta Da professora Inicleide De ter acreditado na gente E a gente realmente A gente investiu E descobrimos realmente Um tesouro perdido Para a história da Bahia O investimento em faculdades privadas É muito complicado Porque a gente não consegue apoio De incentivos governamentais A gente não consegue apoio De praticamente ninguém Então fazer isso tudo Com recursos próprios Realmente foi um trabalho Que a gente procurou Realmente esforços Mas com certeza trouxe resultados E aí a gente está vendo Esse brilho maravilhoso E tudo sendo trazido Como resultado Para a ilha Para Salvador E para a história da Bahia Então nós ficamos muito satisfeitos Nesse investimento Que fizemos Porque realmente Foi muito importante Tanto para a pesquisadora Para as pessoas daqui E também de Salvador E para a história da Bahia A Associação Maria Filipa Em parceria com a Biblioteca Juracima Galinha Júnior Em Itaparica Tem a honra de ver E receber Vossas senhorias Para a celebração Da Independência da Bahia Com os representantes Dos municípios Antigas Vilas Que lutaram Pela liberdade do Brasil Através da cerimônia De posse Da Associação Maria Filipa E do lançamento Do livro Maria Filipa de Oliveira Heroína da Independência Da Bahia Agradecemos a presença De todos Neste momento Aposto a mesa diretora Do lançamento Do livro Eu quero dizer Que estou felicíssima De estar participando Deste evento Parabéns a Dalva E toda a equipe Da Bahia Filipa Por este evento Por essa felicidade Maravilhosa Muito obrigado Pensando em Itaparica Nas suas mulheres Nas suas guerreiras Lembrei que Itaparica É o pai da Parabasul Que foi De certa forma A primeira mulher Que Se gerou Como europeu E Maria Filipa E Maria Filipa Três séculos Depois Foi a guerra Que botou Os europeus Os portugueses Para fora Então Itaparica É uma terra De mulheres Guerreiras E quem é mulher Sabe Quanto é difícil Ser mulher Às vezes Para a gente fazer Alguma coisa Você tem que trabalhar Duas vezes mais Três vezes mais E por que Que essa obra É relevante Porque A autora Utilizou-se Para a construção Deste texto Deste resultado Uma metodologia Que não é uma metodologia Qualquer Uma metodologia Da qual ela é pioneira Na sua utilização Aqui Na Bahia E que é uma metodologia Diferente Das outras Porque é uma metodologia Emancipadora Ela usa Aqui a autora O faz uso De forma honesta Apresentada Inclusive honestamente De uma dialética Solidária Essa dialética Solidária Honestamente Apresentada Na página 30 Um parágrafo Da página 30 Entretanto Não empanou Não impediu A perspectiva Crítica Embora Reconstrutora E Importante Sedimentadora Da memória Coletiva A obra Objeto Deste lançamento Ao precisar E posicionar Maria Filipe De Oliveira Em um contexto Socio-econômico Revelou Uma Maria Filipe De Oliveira Uma Maria Filipe Heroica E revolucionária Revelou Este trabalho O espírito Ortaneiro Independente Insurgente E de luta De nós Baianos Que hegemonicamente É mascarado Pelo recurso Assimilacionista Da utilização Da cordialidade Como sinônimo De submissão Eu encerro Apresentando Os meus parabéns Parabéns Povo de Itaparica E descendentes Da senhora Heroína Pescadora Capoebista Lutadora Mulher negra E cidadã Da Bahia Do Brasil Maria Filipe De Oliveira Parabéns Povo da Bahia É a cor Da cabocla Jurima É a cor Da cabocla Jurima É a cor Da cabocla Jurima Jurima É a cor Da cabocla Jurima É a cor Da cabocla É a cor da tua boca, Jurema, Jurema. Jurema, 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 Jurema. 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 Jurema, 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 Jurema. Jurema, 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 Jurema. Jurema, 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 Jurema. Jurema, 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 Jurema. Jurema, 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 Jurema. Jurema, 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 Jurema. Jurema, 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 Jurema. Jurema, 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 Jurema. Jurema, Jurema, Jurema. Mas isto, também revelando a coerência metodológica da autora, demonstra que pelo método utilizado esse conceito forjado na academia por Gramsci de subalterno, enquanto aquele ser, aquele grupo, aquela classe de pessoas que são amigadas, marginalizadas por questão de etnia, credo, raça, mas que se subleva, se eleva, se rebela em determinado momento e traduz dialeticamente um movimento de superação e de firmar um novo contexto. Então, esta obra, como eu dizia, revelou essa Maria Filipe como símbolo de uma luta nacional de pertencimento. Mas, não apenas como isso, mas também como símbolo da força de dois grupos historicamente subjugados pelo seu gênero e pela raça, o das mulheres e o dos negros e de seus dependentes, de seus descendentes. A violência simbólica deste silenciamento sucumbiu ao trabalho de resgate e de fixação histórica da memória coletiva em torno desta heroína e da sua condição de mulher e da sua condição de mulher e negra realizada pela professora N. Cleide. Mas, não sou. Transcendendo também a questão de gênero e raça, esta obra resgatou e fixou dados históricos. Mas, nessa história da Bahia, eu nem sabia que a gente estudava também geografia da Bahia. Mas, nessa história da Bahia, que diz respeito, que trata, que cuida do orgulho da nossa baianidade. Do orgulho da nossa baianidade, pelos motivos certos, digamos assim, pela nossa musicalidade, ótimo, qualquer gênero. Mas, pela nossa capacidade histórica de resistência e de importância para a configuração de um cenário nacional de forma decisiva, através da participação das pessoas do nosso cotidiano. revelou, este trabalho, o espírito ortaneiro, independente, insurgente e de luta de nós baianos, que hegemonicamente é mascarado pelo recurso assimilacionista da utilização da cordialidade como sinônimo de submissão. O nosso grito de guerra se expressa, a nossa identidade se afirma em todos, em todas as nossas formas de manifestação, na nossa forma de ser, de sermos baianos. Acima de tudo, esta honra une duas mulheres guerreiras, separadas por quase 200, quase 200 anos de história tradicional, em que tantas mulheres e homens, heróis do cotidiano, foram apagados, esquecidos e invisibilizados ou folclorizados naquele mau sentido, enquanto folclore como cultura de classes subalternas. não vou me alongar, porque o conteúdo desta obra, a solenidade deste momento, o significado destas apresentações, da nova associação, da apresentação da nossa polícia militar, do grupo, da apresentação teatral, desses cabolos, da própria obra em si, se basta. Portanto, eu encerro apresentando os meus parabéns. Parabéns, povo de Itaparica e descendentes da senhora heroína, pescadora, capoebista, lutadora, mulher negra e cidadã da Bahia e do Brasil, Maria Filipe de Almeida. Parabéns, povo da Bahia. Parabéns, povo brasileiro. Parabéns, professor Henrique Leite. E parabéns à senhora, porque a senhora transformou em ação mais uma recomendação de Bertolt Brecht. Em vez de serem apenas bons, esforcem-se para criar um estado de coisas que torne possível a bondade. Em vez de serem livres, esforcem-se para criar um estado de coisas que liberte a todos. E este, afinal, é este, afinal, o legado maior desta obra. Um estado de coisas que liberta a todos, a todos nós, da ignorância e da violência simbólica do esquecimento ou do apagamento tradicionalmente perpetrado pela história, oficialmente registrada pelas classes dominantes. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos